Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao meu canal, pois é, aqui estou eu, sei, na telhagem, porque me apetece, não está a perceber por nada, está-se bem, também é assim, é meia noite e eu estou a gravar um vídeo, fui pôr o Diniz a dormir de propósito para ele não andar aqui a fazer baduinhos e etc, e venho-vos mostrar o que eu comprei na Shein, 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 como quiserem chamar, como não se aborreçam é um nome também, não é porque é este Shein, tá? Então, comprei esta paleta do Willy Wonka, eu não consegui comprar linha, dito assim, completa do Willy Wonka, porquê? Porque quando eu fui para comprar já estava esgotado, então só vendi um individual, eu fui para a paleta de sombras, pronto, então é assim, ela é assim, tipo bem com esta capacita. Nós abrimos assim, e tem o Golden Ticket, que pronto, é um bocado transparente para Golden Ticket, e ela é assim, tem um espinho, eu vou abrir assim, para se conseguir ver as cores, e ela tem estas cores assim. Eu vou mostrar para cá, eu vou abrir assim, eu vou abrir aqui, eu vou abrir aqui, eu vou abrir aqui porque eu vou abrir aqui, eu vou abrir aqui, eu vou abrir aqui. Para se conseguir ver este brilho, é mais fácil assim. Ai, cheira a chocolate Lembram-se daquela Olhem-me para este brilho Ai, Jesus Lembram-se daquela paleta da Urban Decay Que era a Chocolate Bar Acho que era a da Urban Decay Tinha um cheiro muito idêntico Ai, cheira tão bom Cheira a chocolate Cheira a chocolate Pronto, esta paleta Foi 5 euros e qualquer coisa Mas depois levou um cupom em cima E paguei 4 e pouco Foi uma coisa assim Pela paleta E comprei uma linha de maquiagem Dizem que é Pelo que eu ouvi dizer É a edição de Natal A edição de maquiagem de Natal Se é Tudo um bocadinho desiludida Mas pronto, esperava mais Mas ela é linda Estão a ver isto Olhem aqui a magia a acontecer A ver se eu consigo fazer isto Como deve ser Era gira, não era? Vem Cafuar aqui a mão Conseguem depois ver a magia Assim Parece que está piscando Está piscando Está piscando Não dei minha base a baixo E pronto Ela é assim Ela vai abrir por baixo Ela vai abrir assim desta maneira E tem isto assim Que linda Isto são glitters Isto é a paleta de sombras E estes dois são glosses E isto é batons Então vamos lá ver Vamos começar Aqui pela paleta Pela própria paleta Ela está Ela é uma paleta lindíssima Tem assim uma renda E isto está-me a fazer lembrar Também a da noiva cadáver Que também vinha com renda Mas esta pode-se usar Em qualquer altura Não vai sujar Como a da noiva cadáver A da noiva cadáver Cadáver Fusco Que está difícil de dizer Como é branca Vai sujar rapidamente Esta não Isto é uma paleta lindíssima Não tem espelho Ela é assim Vocês vão conseguir ver este brilho Pronto Tem este Esta casita E vocês vão conseguir ver Estes brilhos Olhem ali Azul escuro Ali cheia de brilho É lindíssima Eu quero fazer swatch Deste Guild Que é Esta E da Art Deco Ou seja Este aqui E Este Olhem aqui Tipo Eu estou Sem Primer Sem Nada Tipo Vocês estão a perceber Se isto É assim E eu Não tenho Primer Agora Imaginem Esta brincadeirinha Com o primer Consegue ver Brilhos Todos Ela é lindíssima 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 Já Agora vou aqui Tentar Fazer uma coisa Também Isto vou ficar A parecer Agora uma palhaça Mas vocês Não liguem Porque pronto Sério 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 que eu estou a ouvir isto Isto é coisa que eu estava a ter ficado aqui Agora ia com o dedo que está Que lerda São super pigmentadas Para sair É um estupor Pelo que eu estou a ver O que é Ai que eu vou usar isto No Natal Isto vai ser a minha paleta de Natal Vai 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 Para isto Sério Não tenho primer Não tenho primer Não tenho nada Não tenho nada na cara E tu Agora imagine isto Com Primer Que vai intensificar mais a cor Primer Corretor Corretivo Seja o que for Isto vai intensificar mais A única coisa que eu tenho Era tanto labial Não é nada E isto é assim Ai Jesus Sério É lindíssima 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 Depois aqui Vem um coiso Que eu até já abri Isto é um cheiro divinal Isto foi a oferta Isto é um cartão Cheio Eu vou agarrar nisto E vou meter na Na minha gaveta das meias Isto cheira muito bem Agora eu vou precisar Aqui de um utensílio Para tirar isto Porquê? Porque eu fui fazer hoje As unhas à Sara E então Eu estou com pouca sensibilidade Nas coisas Então vou com um auxílio Vou retirar aqui O glitter E daqui a mesma coisa Tirar o glitter Desta Desta Se calhar Estou a partir esta Que drama Que brua Ai que cena Desta Não sei se eu vou guardar a caixa Talvez eu guarde Pronto Então é assim Agora vamos aqui aos glitteres Depois vamos às duas coisinhas Isto é o prata Conseguem ver E este aqui É o Rosa Isto pode nem dar a parecer Um vermelho Mas é um rosa É que tu tens a ponta Basta ter uma ponta Uma ponta a cana Não tens ponta a cana Ai agora 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 Tento com isto Se isto não der Vou buscar um x-up Estão a ver para que servem as coisas do diamond painting Não é só para fazer diamond painting Não É para nós chegarmos aqui Agarramos nesta fofura Que esta fofura é um Exato E vamos abrir Vamos abrir Vamos abrir isto Porque nós estamos aqui ansiosos para ver esta baiana E queremos ver isto De todas as maneiras e feitinhos Isto é assim Conseguem ver bem Eu agora Lá está Como eu disse Vou ficar a parecer uma palhaça Eu espero que isto não saia da cara Ai tão soft Uh Por aqui em cima do vermelho Ok 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 Vocês conseguem ver isto Não é? Conseguem Vou por aqui mesmo em cima A coisa da sobrancelha Espetáculo Este é Este é Este é Este é E viram E viram E viram E viram Isto é Divinário Ai meu Deus Eu gosto disto Eu gosto disto Eu vou ver o prata Agora quero ver o prata Agora vou pôr o prata deste olho Por quê? Porque não tece porque acho que este olho precisa de um prata não acham? eu acho que sim sei, não é que parto isto é o prata obviamente soft como o outro sim, é isto vou dar uma aqui em cima da outra vocês conseguem ver bem este escândalo isto está um escândalo I like it I like it move it, move it I like, I like, I like puxar isto como deve ser convém, não é? agora é assim o resto eu vou fazer swatch no braço e vou ter de vir aqui com isto fazer a alavanca e já está vamos aqui começar pelos glosses eu não sei se eles têm ou não e não é que têm este é o encantado se formos a traduzir para o português e tu não me parece não leio um negócio normal transparente é, este é é mesmo transparentezinho este só tem um coisinho de nada de cor mal dá para perceber a pôr dele vou pôr este pronto este aqui gleaming e já agora vou tentar mostrar estão a ver é mesmo muito é o chamado encantado é mesmo muito soft este aqui é o gleaming também é um gloss é como o outro tem só um ligeiro tom ligeiro assim um tom mais escuro ele é assim parece um castanho uma castanhada uma rocheada sim este aqui que é o vermelho que é é o gift é o presente que é o presente fazito assim isto já é batum oh oh my god este é o vou traduzir isto agora traduzir isto agora traduzam que eu não sei o que está bem? adora 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 e esta cor aqui ai eu não posso ficar pegando de início que está a vermelho e este é o velvet glow não o consigo abrir porquê? ah? estava a ver vindo tu não querias abrir para mim tu não querias abrir para mim mas abre isto que é tatuijado ai que gostam desta linha esta gama dito assim vale mesmo muito a pena vale mesmo muito a pena e aqui esta ai eu gosto tanto de isto eu adorei a paleta adorei a paleta adorei a paleta é mesmo a mesma coisa que uma pessoa ficou eu não sei eu já nem sei onde é que pôs o pincel agora quero experimentar outra coisa aqui vou tentar o jazz club o jazz club é este aqui castanho aqui a paleta eu estou a gostar mesmo muito isto estou a gostar mesmo eu estou me amarecendo uma palhaça no topo como eu disse eu estou sempre parada isto como assim a pessoa está só a gostar e se isto fica esfumado fica se não ficar não fica porque eu estou me amarecendo uma palhaça porque depois não sei e pronto foi só o que eu entendei foi esta linha e foi a paleta do Willy Wonka se querem que eu faça um vídeo experimentar a paleta do Willy Wonka e esta como deve ser deixem aí nos comentários subscrevam o canal deixem likes beijão até à próxima tchau